O que o senhor achou da decisão do Supremo de suspender esse projeto que inibe novos partidos? Não há como criticar o Supremo porque houve uma provocação do Legislativo. Se nós não resolvemos internamente os nossos problemas, se parlamentares recorrem ao Supremo, com que autoridade nós podemos criticar a Suprema Corte por decidir questões que preliminarmente são exclusividade do Legislativo? Como acusar o Supremo de invasão de competência ou de intervenção indevida, se a provocação foi do Legislativo? A proposta, de outro lado, é uma proposta indecorosa em razão do momento em que é apresentada e dos seus objetivos. São objetivos escusos, eminentemente eleitoreiros do governo. Não se trata de fazer uma reforma política, trata-se de um casuísmo, de um oportunismo para beneficiar eleitoralmente o governo. Por isso nós estamos nos opondo a essa proposta, embora no contexto de uma reforma política a tese deveria ser acolhida.